O próximo não é show de ferro gaita, mas tudo alguém com ele está seguindo lá, eletrizado, mora se espetar. Não, ninguém gosta de show de ferro gaita, eu não estou esperando show de ferro gaita próprio, sempre passando. Sempre passando. Daqui que ela tem para esperar, que é o último que está bem, para as minhas fechadas. Se te mancha, se te mancha. Falando aqui, são hábitos alimentares? Você quer alguém que é tudo fitness, que tem muito cuidado com a alimentação, ou bem desregrado, mora a mim, que tudo que vem na rede é peixe. Hoje era minha, eu fui mais descuidada, mas com o tempo me prende, por exemplo, mas tenho que cuidar um bocadinho mais de mim. Não no sentido fitness, mas no sentido de desenvolver algum gastrite, alguma coisa que me tem, que me passa a comer, que escolhe quem está a comer ou não. E a relação com as experiências, se chama de exercício. Há dias o pessoal, ontem, o pessoal falava, não sei se é na troça ou não. Mas agora é que ela vem fazer exercício físico, que brinca, que dá moleza, que tem disciplina, que tem rigor? Não, e que está faltando exercício próprio, é porque ela é disciplina. Disciplina que nunca tem, tem muita vontade, mas ainda só está faltando disciplina. Ah, então pronto. Que é para um bairro do dia. Então, para ser uma norma, não sei o mesmo time, a hora que o assunto é rigor na treino, ou pelo menos disciplina de exercício físico. Não é? Me acha, mas a mídia me passou por uma hora, me é inscrito. Não é que você? Me é inscrito. Não é que você? Na ginástica? Bom, nós também. Avelino é, essa é forma física, mas entende. Mas ele é apenas inscrito. Henrique também é inscrito. E são um monte de pessoas inscritas. Inclusive, não tenho uma parceria com a empresa que está a conseguir. Aliás, com a empresa que é com cheiro ali na praia e corpore, que está permitindo ter uma condição especial. Igual é muita empresa que faz o protocolo empresarial. Mas que proveito que não está a trazer ele. Além disso, tudo fora de forma e pareceu um monte de que seja o mesmo time. Sobre os clientes do nosso estúdio. A minha é naquele mesmo tipo de parceria aqui próprio. Está tudo para um bairro. Se você pagar ele para ser de outra forma, eu bairro. Para não combinar para não bairro? Não girei outro assunto. É um compromisso de que ele é cantar para assumir. Mas tempo é pouco. Gente, nosso pequeno almoço é oferecido para Sabor Criol. É esse que está fazendo ele. Está preparando ele. Está apresentando ele. Eles podem fazer a mesma coisa para o bom. Hora comece. Ou até se pode adaptá-lo conforme as necessidades. Sabor Criol está localizado ali na Chara de Santo Antônio, na Rua de Capela. Mas também está localizado na subida de Terra Branca para a Chara, para de nós. Então, naquela rampa à direita, se você está na sentido de Terra Branca, a Chara, Terra Branca de nós, está na direita logo naquela rampa. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.